Querido, temos tudo Venha morar na minha casa Serei seu lar, serei seu abrigo Faço tudo te proteger Meu coração é teu indelido Não tenho muito pra oferecer Mas meus beijos vão compensar Eu vou estar lá pra te proteger Agora e dentro que o amor não se compra Hoje eu sei que se aluga Se aluguei meu amor pra você Só você Pra se cobrir Com meu carinho Em qualquer hora Se seu cobertor Seja meu rei Em seu castelo Minha rainha O seu protetor Agora e dentro Que o amor não se compra Hoje eu sei que se aluga Aluguei meu amor pra você Só você Só você Eu sempre busquei algo tão verdadeiro assim Oh, e com milhões de beijos Se você tiver Te protegido E com milhões de beijos Se estiver sabendo E com milhões de beijos Se a esperança acabou Se o amor acabou Te proteger Oh, amor Te proteger Oh, amor Te proteger